A apresentação de hoje, obrigada o Yuri, obrigada a Raquel, por estar participando aqui. A qualquer momento durante a apresentação vocês podem conversar, me interromper, perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A qualquer momento. E a nossa conversa de hoje é sobre a artista Elizabeth Jameson e sobre o que ela quer que você saiba sobre a fragilidade humana, né? As artes da Elizabeth chamam a atenção por serem inovadoras, assim, ao meu ponto de vista, né? E vocês vão saber um pouquinho mais sobre ela depois dessa nossa introdução aqui. Ela é uma artista especializada na intersecção da arte e da ciência, como uma pessoa que vive com esforose múltipla. o uso da neurotecnologia para transformar as minhas varreduras cerebrais em uma forma vibrante e única do retrato que celebra o corpo e o cérebro imperfeitos, né? Ela reconheceu a imperfeição do cérebro dela, não como uma coisa negativa, né? Mas isso foi um processo e vocês vão ver isso ao longo da nossa apresentação. Não foi tão fácil a aceitação, né? E se encarar nessa situação. Colabora com cientistas profissionais da saúde e pessoas que vivem com a doença para iniciar conversas e aprofundar essa narrativa complexa da deficiência e da doença. Ou seja, as artes, elas são o meio. A forma como ela faz as artes também, relacionada com processos tecnológicos, é diferente. E vocês vão ver já já como ela faz essas artes assim. Não é só como seja bem-vinda, Amanda, tá? Não é só com pintura, né? A ólica ela também faz, mas tem uma técnica diferente também, que é com placas falares. E eu vou explicar já já direitinho para vocês. Quem é essa mulher e o que ela faz? Essa foto aqui, ela está no TEDx de Stanford, falando justamente sobre esse projeto artístico dela. Ela é ela, que é a Elisabeth. Bem, vou falar como se fosse em primeira pessoa, como se fosse ela apresentando para vocês, né? Nem sempre eu trabalhei com arte, né? Meu campo de atuação, inicialmente, era a advocacia de direitos civis. Trabalhava pelo Estado e defesa de crianças que haviam sido mantidas em cárcere privado, né? Mas o diagnóstico de esclerose múltipla marcou o início da minha produção artística. Com obras desenvolvidas a partir dos meus exames médicos, especialmente de registros imagéticos, né? Do meu próprio cérebro acometido pela doença. Resonâncias magnéticas, né? Imagine-se na situação como a que a Elisabeth se deparou, né, pessoal? Ela, que antes ficava à frente de um juiz em defesa de uma causa extremamente nobre, né? Em defesa de crianças que tinham sido privadas da sua liberdade, né? Em determinado momento, não conseguia nem falar o nome dos filhos, né? Por conta dos primeiros sintomas da doença. O que foi que ela alarmou ela para algum problema e ela começou a investigar. Mas vamos ver mais um pouco sobre isso. O dia que minha vida mudou, né? Estava no parque, empurrando os meus dois filhos no balanço, quando perdi abruptamente a capacidade de falar. No início, os médicos suspeitavam de um tumor cerebral ou de um derrame. Mas testes revelaram, né, revelaram na verdade, que ela tinha esclerose múltipla, uma doença progressiva do sistema nervoso central que interrompe o fluxo de informações entre o cérebro e o corpo. Mas que coisa abrupta, né? Que coisa chocante, né? Eu não consigo me imaginar nessa situação. E ver o relato dessa mulher realmente foi muito chocante. Quando eu comecei a pesquisar, né, sobre relação de arte e ciência, esse foi um dos primeiros nomes que me apareceram. Eu a conheci, conheci a Elisabeth, através de uma revista da URSS, que chama Ciência e Cognição. E ela era um dos grandes nomes lá dessa matéria, né? Falando sobre a forma dela lidar com a doença e como ela produzia através das ressonâncias magnéticas, né? E isso, apesar de ser uma coisa um pouco triste, né, conviver com essa doença, ela se tornou isso uma coisa boa na vida dela, pra tentar inspirar outras pessoas. Por isso que me chamou tanta atenção. O projeto, né, a iniciativa que a Elisabeth teve. Por isso que eu fiz questão de trazer essa proposta, essa mulher extraordinária, pra dentro da nossa IPA conversa, né? Isso é um relato dela, a fala dela traduzida, que eu tirei, inclusive, dessa revista, né? Ciência e Cognição, né? Eu fiz tantas ressonâncias magnéticas, eram imagens pretas, feias e assustadoras, que me recusei a olhar. Mas era como se estivessem tatuadas na minha testa. Eu não pude lavá-las. Em vários relatos, né, eu vi várias entrevistas da Elisabeth. Ela, no começo, como eu disse, não foi um processo fácil de aceitação. Parece que, quando a gente fala, depois que ela foi diagnosticada com esclerose, começou a trabalhar com arte. Não foi assim. Um salto muito rápido, né? Ela teve o processo de lidar com essa questão, com essa doença, e voltar pra dentro de si. O trabalho de uma vida, que era a advocacia, né? O direito que ela exercia, ela teve que deixar de lado, porque ela não podia mais atuar. E a intenção dela trabalhar com aquilo era fazer a diferença na vida das pessoas. Isso era o que dava sentido pra vida dela, né? Seja bem-vindo, Alan. Viu? Obrigada por participar aqui com a gente. Então, era isso antes o direito, né? Defender as crianças que haviam sido mantidas em cárcere privado, era o que mantinha essa mulher bem. Era o sentido que ela tinha na vida. E se imaginar numa situação onde você não pode fazer aquilo que ama, né? Que você estudou, que trabalhou a vida toda pra isso, de repente não pode mais fazer por conta de uma doença. E aí, vai fazer o quê, né? Você vai se entregar a situação ou usar isso ao seu favor, como a Elisabeth fez. A gente vai ver. Mais uma vez, falando em primeira pessoa, né? Eu e a arte, apresentando aqui. Lamentando a perda do trabalho de minha vida, que era a advocacia, deixei um amigo me convencer a frequentar a aula de arte comunitária. Foi a primeira vez que segurei o pincel e eu me apaixonei pelo cheiro e sensação da tinta. Então, eu comecei a pintar obsessivamente, né? Mas pintar naturezas mortas não refletia minha nova identidade como alguém que vive com essa doença, né? Com uma doença. Nem alimentava o meu desejo de servir a um bem maior do que eu, né? Minha mente continuava voltando para as imagens em preto e branco, né? Do meu cérebro. E a degeneração que estava se acumulando em um canto da casa. Ou seja, todos os exames que ela fazia, ela não conseguia encará-los. Ela não conseguia ver, lidar bem com eles e deixava eles acumulados, assim, no canto da casa. Houve negação, houve rejeição, né? Houve aquele processo de frustração antes dela se tocar do que ela poderia fazer, né? A construção... O nascimento do artista, né? Foi o que estava acontecendo aí com a Elisabeth. Aí, decidi realmente examinar o que as ressonâncias magnéticas significam para mim e o que elas significam para todas as pessoas que se submetem a esses exames médicos diariamente. Então, eu fui trabalhar. Então, foi daí o nascimento dessa artista, né? A Elisabeth como artista. Então, ela começou a pintar com óleo, acrílica e trabalhar em tecidos e tintas de seda. Gente, imagine só. Para ela poder encarar as próprias ressonâncias, ela começou a colorir elas, tentar deixá-las mais bonitas, né? Para poder ser visualmente agradável, porque foi uma forma dela lidar com a aceitação da doença dela. Olha que interessante, né? Então, um gravador me apresentou a gravura em solar plate, que é uma técnica de placa solar. Eu não conhecia essa técnica. Eu conheci depois que eu vi a Elisabeth falando, né? Que emprega um material de polímero com revestimento de aço e é sensível à luz. Que é usado por muitos artistas como alternativa a técnicas de impressão tradicional. Geralmente, escolha a sessão de uma digitalização em preto e branco que ela deseja exibir e coloca no solar plate, né? Quando a luz solar atinge aquela placa, ela cria uma imagem de relevo que pode ser aprimorada com tinta. É uma das técnicas que ela usa. Ela também faz pintura à mão e costura com seda, né? E a técnica da placa solar é só mais uma das técnicas, mas é uma técnica muito interessante. Depois disso, né? A imagem final pode ser impressa no papel e ampliada. Mas falando um pouco sobre essa técnica tão inovadora, né? Do solar plate, né? Que é a placa solar. Ela foi desenvolvida por esse artista aqui, ó. E foi uma forma de usar coisas menos tóxicas dentro da produção artística dele. Interessante. Essa técnica é o seguinte. É encoberto com revestimento de polímero sensível à luz, que também é solúvel em água. E a obra de arte é criada em um filme transparente ou translúcido e colocada no topo da placa e exposta ao sol. Sempre que a luz ultravioleta atinge a superfície daquela placa, o polímero, ele endurece, né? Enquanto as partes do polímero bloqueadas contra a luz pelas linhas opacas, né? Deixadas pelo desenho, permanecem solúveis. Então a placa é processada e esfregada suavemente com água. O resíduo solúvel é lavado, deixando em uma placa linhas e sucos, né? Entenda. Parece um pouco estilogravura. Se você for parar pra pensar um pouquinho, eu lembrei logo na hora quando eu vi essa técnica. É uma técnica, tipo, é um upgrade da estilogravura, porque, pensa, é como um carimbo, né? Se ficar a marquinha que é feita na estilogravura, no caso, por um artesão com lixas e saquinhas pra poder abrir e fazer os desenhos na própria madeira, né? Entalhar, né? Aquela questão pra fazer um desenho e depois fazer, tipo, um carimbinho. Parece muito com a placa solar, né? Bem interessante, achei legal. Então, depois de todo esse processo, a placa é pintada e é impressa da mesma forma que uma gravura tradicional. Tá vendo? Bem interessante mesmo. Então, eu trouxe aqui pra vocês verem algumas das exposições, né? Da Elizabeth, por volta do mundo todo, assim. Trouxe três amostras pra gente ver. Essa amostra é Imperfect Body, né? E ela é na Escola de Medicina da Universidade do Sul da Califórnia. Sobre cuidado e ciências. Saúde e ciências, desculpa. E vocês podem ver toda a coleção dela, todas as amostras, nesse link aqui, ó. Nesse site, que é Jameson Fine Art. Tá vendo? Dá pra ver direitinho aí, né? O negócio fica aqui no meio, mas vai já sair. Tá aí. Fine Art. Vocês acham no estante. Tipo amostras virtuais. Essa é a sala da exposição. Tá disposta aí todos os quadros dela, mas eu peguei umas imagens separadas pra vocês poderem ver melhor. Por exemplo, essa aqui. Olha que fascinante. Olha que incrível, né? E pensar que isso é realmente são ressonâncias, né? São secções da ressonância magnética da própria Elisabeth. E que ela coloriu pra poder ver melhor, lidar melhor com a doença. Porque antes havia uma rejeição quanto a cores, né? Quanto a imagem. E o que ela representava. Ela começou a dar vivacidade às ressonâncias dela pra poder lidar melhor com a doença. e acabou fazendo obras de artes sensacionais. Eu acho lindo. Eu gosto muito de cores. Vocês sabem da minha tendência com cores em relação a obras artísticas. E as escolhas das cores da Elisabeth também não são aleatórias, não. Ela escolhe as sessões que ela quer colorir de forma harmônica, né? De forma a passar também alguma informação. Uma conversa dentro da... daquela quebra de paradigma, assim. E a coloração ela é feita junto com outros cientistas também. Com várias técnicas que eu não pesquisei exatamente como ela é feita, né? Mas ela não faz sozinha, tá? Ela não faz sozinha a coloração. Mas ela escolhe as cores e distribui conforme ela se sente mais confortável. Também tem essa aqui. Eu acho linda essa. Muito linda mesmo. Parece uma aquarela, né? Uma coisa assim, bem jogada. Acho muito bonita mesmo. E sim, são imagens de ressonâncias coloridas. E eu acho muito fantástico. Dá até uma sensação que deixa agradável, assim. Uma coisa assim mais confortável, né? Muito legal realmente a arte da... Nessa amostra aqui, nessa arte, dá até pra ver o nome dela aqui, ó. Jameson Elisabeth, ó. Realmente... E comprovando, né? Que são partes dessa mulher, né? Da ressonância, dos resomes dela, né? E essa... Eu acho muito interessante essa também perspectiva, reflexa. Muito bonita mesmo. A disposição de cores aqui, eu acho interessante. O degradê, né? Que ele vai fazendo. Lembra até... Parece até uma coisa mais quente, né? É, Jéssica. Oi. Uma pergunta sobre a imagem anterior. A obra completa é com essas duas imagens, né? É, só isso. Eu não sei assim, mas quando eu olhei, é como se... Eu senti como se ela estivesse encarando ela mesmo, sabe? Também. Olha que perspectiva, não é? Decidei, Raquel. É o que eu pensei. Exatamente, viu? Eu não tinha visto, eu olhei mais para as cores, mas vendo por essa perspectiva, é mesmo, viu, amiga? Ela está encarando ela mesma aí, de uma forma... De uma forma metafórica e literal. Ao mesmo tempo. Muito bom, Raquel. Obrigada por essa perspectiva. Exatamente. Elizabeth Jameson. E as milhares de interpretações aqui. Nesse caso, são post-its, com pinturas, com desenhos que ela fez. O que eu também acho muito interessante, é tom sobre tom, né? O tecido é azul, e os post-its também são azuis, os recortes que ela faz. Aqui, são de falas dela também, entrevistas que foram feitas, que ela recortou e colou, e também desenhos que ela faz. Olha as cores que ela usa. É muito interessante. Essa é a amostra do Centro de Reabilitação, Borne Trulino. Não, gente, eu não sei falar o nome direito, mas é na Polônia. Mais uma vez, vocês podem acompanhar no site dela, né? Que está aí, Jameson Fine Arts. Só chega lá que tem as exposições virtuais. Vocês podem ver. E ampliar, é até melhor de ver. E lá, eles deixam esse ambiente, assim, meio na sala de recepção, nos corredores, já tem umas artes dela penduradas, para quem quiser ver. Essa exposição está nesse centro de reabilitação. E ele é muito interessante, é muito bonito. Olha aquela imagem que eu trouxe para vocês, né? Pequenininha aqui, está bem grandona, né? Muito legal. Quem quiser, esse centro, ele é aberto também. Você pode visitar o centro e conhecer a exposição e conhecer o trabalho que é feito no centro. E eu acho também interessante isso, essa abertura que esse espaço deu para essa artista, né? Centro de Reabilitação. Enfim, e ainda deixando um ambiente mais aconchegante, né? Um ambiente mais... E na metalinguagem, dentro das artes da Elisabeth, com o centro de reabilitação, é muito massa. É muito massa mesmo. Tem essa sala também lá, que eles colocam já as telas mais organizadinhas, né? Mais expostas, assim, realmente. Cada arte mais interessante que a outra. Se você ver aqui, ó, é outra aqui, que é do corpo dela, lateralmente. Enfim, tem partes que são só partes do cérebro, né? Como esses dois. Tem vezes que é o cérebro inteiro, né? Tem um aqui, essa aqui de trás, não dá para ver bem, porque essa aqui está na frente. Mas parece, assim, duas pessoas dançando. Mas foi um zoom que ela deu numa das ressonâncias, que apareceu, tipo, uma parte do cérebro dela formou esse artefato. Eu achei... É muito interessante. Ela identificou isso e colocou na arte. Muito legal. aqui, mais uma vez. Aqui tem a foto dela. Acho que essa aqui dá para ver melhor. É o mesmo corredor em outra perspectiva. E as artes estão aqui distribuídas. A coluna, a vertebral, isso tudo faz parte do corpo dela. Sabe aquela coisa do artista se doar nas suas artes? A Elizabeth faz isso de forma literal, né? Todo mundo que leva uma arte da Elizabeth para casa está levando uma parte dela também consigo. Eu acho que essa perspectiva é muito boa. E essa amostra também, é uma amostra internacional, na Conferência de Mapping em Vancouver, no Canadá. E está lá também disponível no mesmo site. Essa aqui já é... São trabalhos mais artesanais, assim, mais manuais mesmo. Que ela costurou aqui, ó. As duas imagens que eu tinha disponível para essa referência estavam lateralmente. Mas aqui dá para ver, olha, os fiozinhos, né? Da costura que ela faz. Olha as cores que ela usa. Ela realmente tem uma sensibilidade muito grande para cores, a Elizabeth. Ela faz esse degradê aqui. Olha que coisa mais linda. Tudo manual. É ela que faz. Também tem esse aqui. Mais uma vez, Raquel. Aquela questão de confrontar, né? Assim mesmo. Essa leitura aí que foi feita em... é acrílica desses desenhos da Elizabeth. E está essa perspectiva que você chamou a atenção exatamente, Raquel. Sobre se confrontar, né? Olhar para dentro dela mesma. Encarar. Encarar a doença. E está aqui. Ficam coisas realmente muito lindas, muito sensíveis. Mais uma vez, as cores que a Elizabeth usa realmente são cores que chamam muita atenção. E que combinam muito bem entre si. Esse aqui... Esse aqui... Esse aqui está borradinho, mas eu trouxe essa outra imagem da mesma arte, ó. Para vocês verem. Olha os fios. Isso aqui é uma impressão. Ela é uma impressão. Eu acho ela muito interessante. Eu acho que é de contraste. De um exame de contraste. Ficou muito legal. Olha que linda a coloração que ela deu. Realmente, a Elizabeth se garante muito. Eu fiquei apaixonada pelo trabalho dela. E agora é uma parte da minha perspectiva, né? A respeito da Elizabeth, do que eu achei do trabalho dela. E ela como pessoa, né? Achei uma mulher forte, né? E um artista que se descobriu em meio a uma doença degenerativa. O que para muitos poderia ser o fim, né? Para ela foi o início de algo extraordinário em sua vida, né? Ela fez a sua dor algo bonito. Utilizando técnicas inovadoras e também tradicionais de arte, ela traz cor e vivacidade nas suas obras. Mas não apenas isso. As artes são o meio no qual ela provoca no espectador o questionamento sobre a fragilidade humana. Como também as limitações deficientes como pertencentes à vida. Elas fazem parte da vida. E é aquilo. eu gostei da perspectiva que ela trouxe. E eu acho ela bem explícita, sabe? A relação da Elizabeth com a arte e da arte da Elizabeth com a ciência. Não só pelas técnicas que ela usa, né? Com as ferramentas e tudo mais. Mas, na linguagem, é... da doença. Da doença em si, né? Ela traz discussões, ela faz as pessoas olharem para dentro de si quando olham também para a arte dela, né? Sobre cuidado, né? É sobre... E também dá uma nova perspectiva para essas pessoas. Dá uma perspectiva para essas pessoas que se veem nessa situação, assim, por exemplo, né? Quem se encontra com a esclerose múltipla ou outra doença parecida, né? E se encara nessa situação, não sabe o que fazer, acha que não tem mais... não vai viver mais bem e o que vai acontecer. A Elizabeth trouxe uma nova esperança para essas pessoas, né? Que acontece que não é o limite, não é o fim quando você é diagnosticado com a doença dessa degenerativa. E você pode não se tornar um artista plástico como ela, mas as limitações é você que vai dar para a sua forma de viver e de lidar com a doença, né? Ela resolveu na arte uma esperança, uma forma de viver bem, de impactar outras pessoas, né? Mas também você que se encara nessa situação, que se vê numa situação como essa, pode também ver por outra perspectiva e tentar olhar para si como ela fez e encarar a vida de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Com mais esperança, ver, quem sabe pensar em novos projetos, se adaptar, né? Mas também existe um tempo para que isso aconteça. Você não precisa se forçar a ser, a mudar de vida de uma vez, assim. Dê tempo ao tempo, deixa as coisas acontecerem. Então não perca a esperança, o sentido de viver, sabe? Isso é muito importante. E eu acho que a Elizabeth traz muito isso nas artes dela, né? E ela como pessoa também, aparentemente, está sempre rindo nas fotos. Eu comecei a seguir ela no Twitter, é uma pessoa muito simpática, então é isso. A vida para frente. Vocês podem acompanhar tudo no site dela, né? Esse é o layout do site, eu bati um print e colei aqui. Mais uma vez, é Jameson Fine Art, todo mundo encontra lá e eu quero agradecer demais pela participação e atenção de todos. Também chegou o momento de vocês me darem um feedback sobre o que vocês acharam sobre a apresentação, se conhece alguém com esclerose múltipla ou com alguma outra doença degenerativa que tenha uma perspectiva de vida similar, né? Obrigada, obrigada. Similar, né? A essa questão. Quem sabe também mostre para essa pessoa o meu vídeo, né? Que vai ser disponibilizado depois no IPEG Conversa no YouTube e essa pessoa pode ver também criar uma nova perspectiva, né? Conhecer o trabalho da Elisabeth, as artes da Elisabeth e é isso. Gente, obrigado por tudo, tá? Obrigado por participar até aqui. E eu quero ouvir vocês também. Vamos lá, perguntas também. Podem fazer o que eu souber aqui sobre o trabalho dela, eu explico. Obrigada, Maurício. Bom, eu queria só fazer um comentáriozinho que eu achei muito, muito bacana a sua apresentação, muito boa mesmo e também eu fiquei bastante impressionado com a história dela, tipo, ela estava vivendo uma, abre aspas, uma vida normal, a Elisabeth advogada e tal, e de repente descobre essa doença, a esclerose múltipla e aí a vida dela muda quase que por completo, não é mesmo? E, conforme ela falou antes, não era muito afim, não tinha contato com a arte, é quando um amigo dela, ó, vamos ali e tal, bacaninha, pum, ela começou a, até ela falou, ela começou a pintar obsessivamente e tal, aí pra ver como é que é, tipo, a arte é também uma ótima maneira da pessoa se descobrir, se descobrir, e também, conforme você falou, ela começou a, ela tinha essa dificuldade em ver as suas ressonâncias, porque achava que era tudo muito preto, muito obscuro, e ela, com a arte, ela conseguiu apreciar mais, foi muito bacana, é uma história muito, muito heróica, impactante, impactante, exatamente, impactante, isso, exatamente, a construção da artista foi o que me chamou mais atenção, assim, quando eu vi a história da Elizabeth, né, na revista da, da USP, né, Ciente e Cognição, a matéria não era só sobre ela, né, tinha outros artistas também no meio, alguns físicos, trabalhando com, é, imagens em feixes de luz, assim, frequências, que fazem contraste e tudo mais, coisas muito interessantes também, mas quando eu bati o olho quem era a Elizabeth, sabe, e a história de vida dessa mulher, realmente eu fiquei, nossa, realmente muito impactante, porque fazer esse tipo de arte, esse tipo de trabalho, dá abertura para esse tipo de diálogo, né, porque pense só, quantas vezes você, já se deparou com alguém deficiente na rua, é, se você convive com alguém deficiente, e já se deparou também em situações que você está com essa pessoa, aí fica, ou aqueles olhares muito curiosos, ou então, as pessoas querem manter distância, porque não conhecem, aquela questão assim, e, ela não, ela está lidando com, isso é arte, isso é arte feita por uma deficiente, isso é uma arte que é feita para deficiente também, e, vamos falar sobre isso, sabe, vamos expor, vamos escancarar, essa questão aqui, não precisa estar escondido, isso faz parte da natureza humana, o envelhecimento faz parte, essas doenças fazem parte da natureza humana, então, a gente vai falar sobre isso, porque, isso não é ruim, isso não é errado, sabe, e deve-se falar sim, deve-se ter mais suporte, mais, é, diálogo com essas pessoas, sabe, e apresentar também novas perspectivas para essas pessoas que estão passando por essa situação pessoalmente, e acabam que, estão entrando de uma depressão, não consegue mais exercer seu trabalho, aí vai fazer o que, por que não começar a desenhar, experimente apresentar ferramentas artísticas, né, estratégias artísticas para essa pessoa desenvolver, não só a arte também, entre outras coisas, vamos ver a vida de outra forma, né, se adaptar àquela situação, e entender que aquilo não pode ser determinante na sua vida de uma forma a limitar você a fazer, não produzir mais nada, ou não se tornar extraordinário, como a Elizabeth se tornou, quem conhecia a Elizabeth antes, né, ela não era conhecida internacionalmente antes por ser advogada, ela era conhecida lá na Califórnia, lá onde ela trabalhava, né, mas agora, não, ela é conhecida no mundo inteiro como uma artista que discute essas questões, é realmente importante, impactante, obrigado Maurício. É, mais alguém eu queria, na verdade, comentar sobre a técnica dela, que eu achei impressionante, né, porque às vezes, principalmente quem, quem também é artista, quem também gosta de desenhar, pintar, e eu me incluo nesse grupo, a gente acha que a arte é você pegar uma folha de papel, um lápis e um pincel e criar uma coisa completamente novo, do zero, enquanto não, sabe, a arte, ela é muito mais ampla do que isso, e eu achei incrível que ela pega a ressonância, que é um material, é, de, enfim, médico e tal, e ela transforma isso na arte dela, e não deixa de ser a arte dela, só porque não foi ela que pegou desde o começo, diz também, diz também, muito boa, Raquelzinha, que você vê, né, toda a ideia por trás, e não deixa de ser autos retratos dela também, eu pensei nisso. Isso, também, Raquel, autos retratos dela, muito boa a colaboração, como sempre, Raquel, sempre tem uma bala na agulha, Raquel, ótimo, realmente, tanta perspectiva que tu trouxe naquela hora, sobre ela estar olhando para si, se encarando naquela leitura daquela obra que eu vou até mostrar aqui novamente, mas também, Raquelzinha, a questão é, dessa que você falou, não deixa de ser autos retratos, né, sempre que ela entrega uma arte para alguém, ela está dando uma parte dela também, né, ela está se mostrando para aquela pessoa intimamente, intimamente, e de forma explícita, né, não deixa de ser uma arte dela, mesmo sendo um trabalho, um desenho, digamos assim, estruturalmente, que ela já pegou da ressonância, pronto, aquela é a base para a arte dela, as leituras que ela faz através disso, né, usando essa ferramenta é que transcedem, né, a questão da arte, chega até na arte, a composição de cores, a coloração, os desenhos manuais que ela também faz, os recortes, as colagens, a costura que ela faz, achei lindinho aquele coração que ela fez, sabe, imaginar a limitação, ela tem limitação, gente, para se locomover também, para mexer, manipular coisas, e ela ainda faz, ela ainda tenta fazer, eu acho simplesmente extraordinário, eu acho assim, e as limitações dessa mulher não a impediram, né, dela fazer algo que realmente tocasse outras pessoas, que chamasse a atenção, né, e que mostrasse que essa doença também precisa ser vista como algo negativo, né, eu fico pensando assim, que ela trouxe uma perspectiva muito boa, é, e justamente para quem lida diretamente com essa doença, quem tem essa doença, quem conhece quem tem, é, deve se sentir realmente muito representado, sabe, dentro dessa perspectiva artística da Elizabeth, porque, é, pode dar até mais esperança para essas pessoas, assim, não preciso me sentir um, um inútil, como se minha vida tivesse acabado aqui, não é isso, não é isso, vamos ver o que eu posso fazer e até onde eu consigo chegar com o que eu posso fazer, acho que foi isso que a Elizabeth trouxe para a gente também. Obrigada, Raquel. Mais alguém? Yuri? Alan? Deixa eu ler aqui. É, um conselho que eu tenho para dar é que você guarde essa apresentação bem guardadinha, pois seria muito bom se você tivesse a oportunidade de apresentar esse trabalho em um evento maior ou então em um hospital, por exemplo, está muito boa. Obrigada, Alan. Obrigada mesmo. Ela vai ficar aguardada, gravada, né, Maurício, no YouTube, né, e eu vou indicar, assim, compartilhar o máximo que possível, sabe, inclusive, boa ideia, Alan, para clínicas, né, esses lugares, assim, que lidam diretamente com essas pessoas, porque eles tinham que conhecer, realmente, o trabalho da Elizabeth, realmente, o trabalho artístico dela e começar, quem sabe, até entrar no meio artístico também, né, eu ver outras perspectivas de vida, né, é isso. Obrigada, Alanzinho. Pois pronto. É, vai estar no canal do Levio, no YouTube, sim, o Maurício vai me ajudar a colocar lá, disponibilizar lá. gente, eu estou muito feliz, né, quando eu me propus, quando o Rafael, o professor Rafael pediu, né, Jessica, desenvolvei mais um IP conversa, aí eu, ele, o que é que eu vou fazer? Embora, comecei a pesquisar, quando achei a Elizabeth, disse, é isso, é disso que eu vou falar agora, e fiquei meio ansiosa para poder apresentar isso para vocês, porque não sabia como ia ser a aceitação, né, e também não foi um trabalho que foi eu que fiz, como o primeiro IP conversa que eu tinha desenvolvido, e sim, eu trouxe a perspectiva de um outro artista para poder, a gente discutir aqui, que não deixa de ser algo legítimo, né, que não deixa de ser algo importante também. E ainda bem com o feedback de vocês, que eu consegui êxito, né, nessa proposta de discutir sobre ciência, arte, e essa problemática dentro da perspectiva artística, né, é isso, muito obrigada a todos que participaram, Maurício, Alanzinho, Iura, Raquel, muito obrigada a todos que estão aqui, a Amandinha também, irmã da Raquel, obrigada, Amanda, por ter vindo, tá bom? Obrigada demais a todos. É isso, foi, foi, massa, 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 obrigada de verdade, e se é que tenham gostado, acompanhe o canal do Levi no YouTube, e é isso, podemos nos despedir, que deu tudo certo. Obrigado! E aí E aí